Olá galera do YouTube, aqui é Graça Barbosa, o meu canal é Casa, Cozinha e Jardim Eu vou começar hoje mostrando vocês como cultivar cebolinha em casa Nesse canal você vai aprender a cuidar de cebolinha, cuidar de espinafre, você vai ter em casa couve, até mesmo em cima da laje, sabe? É coisa que você não precisa de tanto espaço assim Como aprender a deixar o arroz bem clarinho, né? São pequenas dicas que vão mudar o seu dia a dia, ok? Vamos lá mostrar a cebolinha Olha só, eu usei uma caixa, né? Que foi reaproveitar Olha, a cebolinha eu comecei a cultivar em caixa mesmo, tá vendo? Caixas que a gente encontra por aí, olha, galão, aqueles galões que a gente encontra que as pessoas jogam fora, né? Colocam pra resplar Aí eu cuido da terra direitinho e planto a cebolinha Nos próximos vídeos vocês vão aprender como preparar a terra e fazer as mudas Esse aqui, por exemplo, olha, tá começando a dar um bichinho, sabe? E tem como tratar esses bichinhos também pra você não perder a sua horta, ok? Eu peço que você deixe seu like, compartilhe com as suas amigas, né? E a gente vai falando E a gente vai falando